Hoje foi um dia muito importante porque a gente viu como a gente pode construir um mundo diferente. Eu tenho muitos sonhos. Em primeiro lugar, eu quero ver a minha população preta nesses lugares, eu quero ver o futuro do Louis Hamilton. Eu acho que os jovens de hoje precisam de mais investimento sobre essa área de tecnologia, de inovação, de ciência, de matemática, já demonstrar interesse para eles. A educação trouxe foco. Lá dentro eu tive um engenheiro, eu não sabia muito o que ele falava em vez, mas ele me deu uma lição muito da hora que ele falou que eu com a educação, se eu tenho um planejamento, eu posso ocupar isso tudo. Investindo em estrutura, investindo em criar esses espaços de conversa, de visita, como a gente está tendo aqui, essas experiências, como nós estamos tendo aqui, para inspirar. Eu gostaria que a Missão 44 continue fazendo como está começando hoje no Brasil. Seria ajudando as pessoas que mais precisam, dando visibilidade a elas e que elas possam ter o seu lugar, que elas merecem e que elas precisam ter na sociedade. Nenhum tipo de opressão! Eu quero negros dentro daquele pódio, porque amanhã será o novo Hamilton, será o povo da Oviado! Tchau!